O item 3, processos nº 48.56019-2011-16 e 53.75-2011-12. Resultado da audiência pública nº 7 de 2012, instituída com vezes a colher subsídios à terceira revisão da tarefa periódica da empresa elétrica Bragantina, a partir de 10 de maio de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, eu vou começar a análise a partir do item 4, em que está destacado que a revisão conduz ao reposicionamento de 2,34%, com efeito tarifário médio de 0,74% para os consumidores cativos. E aí segue o quadro com a variação dos itens da receita. Parcelar com variação positiva de 5,62%. O item mais responsável, de maior responsabilidade por esse aumento é compra de energia, que tem uma variação positiva de 6,97% e participação na receita de 43,82%. A parcela B tem uma redução de 3,28%, em razão, sobretudo, da redução da remuneração e também da depreciação. Assim, chega-se o reposicionamento econômico de 2,34%. Com os componentes financeiros negativos, chega-se o reposicionamento com financeiros de 2% e com a saída dos financeiros retirados no IRT anterior. O efeito médio para o consumidor é de 0,74% conforme distribuído no quadro subsequente ao item 6. Está destacada a maior redução para o grupo A2 e o maior aumento para o grupo B2. Sobre o X, o XPD tem valor de 1,11% e o XT tem valor zero. No item 8, a tabela com cálculo da parcela B. E aqui se verifica, senhoras e senhores, que há uma redução da parcela B, um ajuste em função dos investimentos realizados, dado que a distribuidora não realizou todos os investimentos a que se propôs no segundo ciclo de revisão tarifária. Então, conforme previsto na resolução normativa 2,34 de 2006, faz-se esse ajuste de mercado que a SRE calculou conforme está descrito aí no parágrafo 10 do voto. E com a consideração de qual seria o fator X do segundo ciclo, caso esse investimento já tivesse sido desconsiderado, o fator X seria 0,26 por pontos percentuais maior e com a multiplicação desse valor percentual por 4 anos, que é o período do ciclo, alcançou-se o fator redutor da parcela B para contemplar essa ausência de investimento no segundo ciclo. No item 12, os custos de administração, operação e manutenção. Os custos operacionais. E aí estão as duas etapas. Primeira atualização, depois a análise de benchmarking, onde se verificou que houve... Aqui, deixa eu só regatar o... Houve a inclusão da... Na análise de benchmarking, verificou-se que houve a inclusão dos custos operacionais na faixa de eficiência identificada pela SRE, motivo pelo qual o XT é 0. Tem aí nos itens 3 e 16 a explicação sobre a razão pela qual os custos operacionais são majorados. Na mesma verificação das distribuidoras anteriores, os custos operacionais realizados ficaram aquém daqueles projetados no segundo ciclo, motivo pelo qual, com a etapa 1 de cálculo dos custos operacionais, eles acabam sendo reposicionados. E aí está... No item 16, o gráfico que mostra esse fenômeno, a atualização do segundo ciclo para o terceiro ciclo está na faixa em vermelho, e aquilo que foi efetivamente verificado está em azul. E aí prevalece o que está em vermelho, essa foi a metodologia do segundo ciclo. Na sequência custo anual dos ativos, com destaque para a diferença entre a remuneração proposta na audiência pública 7 de 2012, estão no parágrafo 19, de aproximadamente 15, aproximadamente 16 milhões, e a hora apresentada de aproximadamente 9,5 milhões, que se deve à fiscalização realizada pela SFF sobre os valores da base de remuneração líquida. No que se refere à cota de reintegração, além da redução de quase 40% na base de remuneração em relação à proposta da AP, houve diminuição da taxa de depreciação em razão da atualização do valor de vidas úteis. Na sequência, as anuidades, em relação à parcela A, compra de energia, está aí destacada no item 22, houve a diferença entre o valor considerado na abertura da audiência pública e o valor considerado agora para a proposta definitiva. Essa diferença foi de R$ 122,97 megawatt hora na abertura, e agora R$ 136,87 na proposta definitiva. E as razões são as mesmas dos itens anteriores, basicamente, a previsão de custos com empreendimentos de geração térmica, ou seja, os contratos por disponibilidade que são baseados no PLD. No item 24, o mix da distribuidora, com destaque mais uma vez para o aumento da representatividade dos CCRs de energia nova e a consequente perda de representatividade dos CCRs de energia existente. No segundo ciclo, estou no parágrafo 27, as perdas não técnicas da Bragantina foram fixadas em zero, e esse valor será mantido no terceiro ciclo. Para as perdas técnicas, o percentual é de 4,91%. Na sequência, os valores do custo, dos encargos e tributos, outras receitas, receita verificada, e, por fim, os componentes financeiros, que têm um valor negativo de aproximadamente R$ 800 milhões. A Bragantina também está em inadimplente, motivo pelo qual o valor da revisão não poderá ser implementado. Quanto aos limites de DECFEC, eu passo direto para o quadro lá do item 45, em que mais uma vez estão o DEC e o FEC apurados, as trajetórias do ciclo anterior e as trajetórias propostas. O que se percebe é que a distribuidora tem se comportado bem no que diz respeito à qualidade do serviço. Do exposto, considerando que consta os processos em tela, voto por homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Bragantina, mas condicionar a sua aplicação à regularização de anedimplência da concessionária. Determinar que até a regularização da anedimplência, a Bragantina aplique as mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2011 e aprovar a resolução autorizativa anexa com a fixa os limites dos indicadores de DECFEC, eu voto. Ok, em discussão, sempre preocupantes as parceladas, as empresas, então o negócio crescimento aumenta. De um ano para o outro, aqueles contra a energia existente, venceu aqueles contratos? Venceu no final do ano. Ah, acredito. É aquele grande, 35%, 36%. Alguns vencendo, outros sendo reduzidos em razão da sobrecontratação, como o mecanismo hoje existente é tão somente o contrato de energia existente, a redução bilateral recai sobre eles. Mas esse é mais limitado, né? 4% ao ano, que já, com o fato de terem outros vencendo com a energia nova entrando, leva esse aumento de parcelar. E energia nova, cara, toda cara. Aqui em 92, 190, tem lá a tabelinha, 190 alguma coisa. Essas distribuidoras, do Grupo Rede, compraram muita energia nos leilões A-3 e A-5 de 2008, nos quais foi comercializada energia térmica, contratos por disponibilidade com valor alto, óleo e combustível. São basicamente as usinas Grupo Bertin e Grupo Mult, que tem um valor elevado. Acho que foi o leilão mais caro que nós fizemos. Mesmo os de 2009, todos aqui, estão todos meio caros. É por isso que, como ela está saindo na tabelinha lá do item 22, 24, item 24, porque está saindo a energia existente, que é a preço da revisão 2012, 104, e entrando a energia a 191, quase o dobro, que é tudo energia nova, do CCAR. o doutor Julião comentou, basicamente, lá o do A-3 de 2008. Por isso que impacta desse tanto. Tão pouco tempo aqueles contratos tiveram uma atualização tão grande. Pois é. eram 140, a menos 3 e a menos 5. PCAR subiu muito. Mas aí, doutor, porque na verdade não é a atualização da receita fixa, é a estimativa do PLD, porque como é contrato por disponibilidade... Não, não, eu sei, tudo bem. Então, o 190... O PLD está subindo... 190 reflete e aumenta o PLD. É porque, de fato, o reajuste 2011 está 149, estou lá na tabelinha do item 24, e passa para a revisão a 191. Não é só a atualização do valor, não é a previsão do PLD. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de homologar os resultados do terceiro exame tarifário periódico da Bragantina, mas condicionar sua aplicação à regularização da índia de imprensa constitucionária em termos discriminado em 86 desse voto. Determinar que até a regularização da índia de imprensa esta empresa aplique as tarifas econômicas homologadas em processo tarifário de 2011 e aprovar a resolução que fixe os limites indicadores DEC e FEC para o ano 2013 e 2016 ser observado pela empresa.